Dicas sobre a Lei Complementar nº 140 de 2011. Pessoal, quando a gente fala da Lei Complementar 140 de 2011, a gente está falando da divisão de competências em mataria ambiental. A gente vê lá o que é competência da União, o que é competência dos Estados e o que é competência dos municípios. Aqui eu queria focar nas competências para licenciar, competências de licenciamento ambiental, que são as mais cobradas quando a gente fala da Lei Complementar 140 de 2011. Então o que a gente tem aqui? Esse resuminho, né? Primeiro, a gente vai ver as competências da União. Quando que a União vai licenciar? Quando que a União vai ser responsável pelo licenciamento de uma determinada atividade? Primeiro, antes de entrar aqui, só lembrando que os empreendimentos, eles são licenciados num único ente, tá? Não existe um licenciamento que seja, cuja responsabilidade seja compartilhada entre mais de um ente. Ah, o Estado licencia junto com a União, ou o município licencia junto com o Estado, ou o município com a União. Não existe. Sempre um único ente. Ou vai ser a União responsável pelo licenciamento, e quem, o órgão que é responsável pelo licenciamento no âmbito federal é o IBAMA. Ou vai ser o órgão estadual licenciador do Estado, né? Então a gente tem, por exemplo, em São Paulo a CETESB, no Ceará tem a CEMASI, no Rio de Janeiro tem o INEA, no Espírito Santo tem o IEMA, tem vários, cada Estado tem o seu órgão licenciador. E, ou então vai ser o município, se o município tiver conselho municipal de meio ambiente, e tiver condições, né? Um corpo técnico com condições de realizar esse licenciamento. Mas a Lei Complementar 140 traz algumas hipóteses em que necessariamente a União vai licenciar, ou então vai ser o Estado, ou então o município. E é isso que a gente vai ver aqui, tá? Então, quando que vai ser a União? Quando esse empreendimento, ele tiver localizado, ou for desenvolvido conjuntamente no Brasil e em país limítrofe, né? Que é essa segunda hipótese aqui, em mais de um Estado, né? Então se for um empreendimento que for desenvolvido em dois ou mais Estados, uma estrada, por exemplo, que corte dois Estados, sim, vai ser pela União, porque vai extrapolar o interesse estadual, certo? Empreendimentos localizados ou desenvolvidos em terras indígenas, empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação federais, exceto a área de proteção ambiental, e aí eu vou comentar depois sobre essa exceção, mas sempre lembrem que há essa exceção. Os empreendimentos de caráter militar, exceto aqueles que sejam previstos no preparo e emprego das Forças Armadas, tá? Que aí a gente vai ter uma exceção e uma dispensa de licenciamento, geralmente, tá? E empreendimentos que sejam destinados aí, né? a lavrar, a armazenar, a dispor sobre material radioativo, né? O que vai, o que utilize energia nuclear, e aí a gente vai ter um parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear, tá bom? E tem uma última hipótese aqui, ó, que não tá aqui, mas eu vou por aqui, ó, empreendimentos que obedeçam, que atendam, né? Uma tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, ou seja, o Poder Executivo Federal pode estabelecer, né, em decreto, por exemplo, tipologias, tipos de empreendimentos que necessariamente vão ser licenciados pela União, tá? A gente tem decreto atual tratando disso. Então, se houver um decreto nesse sentido, também vai ser esses empreendimentos previstos nesse decreto, esses tipos, nessas tipologias de empreendimento, elas vão ser licenciadas pela União. São essas hipóteses, tá bom? Essas hipóteses que a gente tem que lembrar. E pelos municípios? Quando que os municípios vão licenciar? Os municípios, eles vão licenciar, lá segundo o artigo 9, quando o empreendimento puder causar impacto de âmbito local, o impacto que esteja limitado geograficamente, né, aos limites territoriais daquele município, conforme tipologia definidas pelos conselhos estaduais, então, por exemplo, o Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de São Paulo define tipologias, tipos de empreendimento, né, que possuem essa abrangência local e que podem ser licenciados pelos municípios, tá? E aí, sim, esses municípios do Estado de São Paulo que tiverem condições, eles vão poder licenciar. Mas não só isso, né, também podem ser licenciados no âmbito municipal os empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pelo município, igual que a gente viu pela União, né? Ah, é uma floresta nacional, é um empreendimento que vai ser localizado em uma floresta nacional, vai ser licenciado pela União. Se for uma floresta municipal, né, que é uma unidade de conservação municipal, pode ser licenciado pelo município se tiver condição. Exceto a área de proteção ambiental, novamente aqui, a nossa exceção, que a gente vai ver já já como é que funciona essa exceção. Bom, eu falei da União e falei dos municípios, né, mas e os Estados, pessoal? Por que eu deixei por último? Porque os Estados, eles, meio que licenciam a maior parte, né, tirando esses da União, tirando esses do município, o resto vai ser tudo o Estado. Então é como se fosse um residual, né, mas na prática é a maioria dos empreendimentos. A maioria dos empreendimentos são licenciados no âmbito estadual. Então olha o que diz a Lei Complementar 140, que o Estado vai licenciar aqueles empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetivo ou potencialmente poluidores, etc., ressalvado, disposto no artigo 7º e 9º. Ou seja, tudo o que não for União e o que não for Município, se não enquadrar em União nem Município, que são esses casos específicos, pontuais, vai para o Estado. Então a regra é que a maioria, né, dos empreendimentos sejam licenciados pelos Estados, tá? Agora, ah, é uma terra indígena, está localizado num Estado, né, está dentro de um Estado, limitado num Estado, né, não extrapola o limite estadual. É uma terra indígena que não extrapola nenhum limite municipal, está num determinado município, né, está em Altamira, que é um município enorme, né, no Pará, maior município do Brasil. Esse empreendimento, ele vai ser licenciado pelo município? Pelo Estado? Não, vai ser licenciado pela União, porque se enquadra numa das hipóteses lá, previstas lá no artigo 7º, conforme a gente viu, terra indígena sempre União, tá bom? Agora sim a gente vai falar das unidades de conservação, daquela exceção, tá? Então, como é que funciona o licenciamento de empreendimentos ou atividades que se localizem ou que sejam desenvolvidos em unidades de conservação? Isso aqui eu já comentei, né, o único ente que vai licenciar sempre, embora, eu não comentei isso anteriormente, né, os outros entes podem se manifestar, embora eles possam se manifestar de maneira não vinculante. Ah, então, é um licenciamento que é da União, numa terra indígena, mas essa terra indígena está localizada nesse município, o órgão municipal quer se manifestar. Pode, pode, não tem problema, mas não é, essa manifestação não é vinculante, a União, no caso o IBAMA, não vai necessariamente considerar essas considerações, né, essa manifestação do órgão municipal. E aí, como é que funciona em relação a unidades de conservação? Pessoal, a regra, conforme a gente viu, é que o ente que instituiu a unidade de conservação vai licenciar os empreendimentos ou atividades que lá localizem-se. Então, por exemplo, se é uma, conforme eu falei, uma floresta nacional, é uma unidade de conservação instituída pela União. Então, quem vai licenciar vai ser o órgão licenciador da União, no caso o IBAMA. Ah, é uma unidade de conservação estadual, é um parque estadual, né, o empreendimento está localizado ou se desenvolve em parte dessa unidade. Quem vai licenciar vai ser o órgão estadual, porque é um parque estadual, que foi instituído pelo Estado, então é o órgão estadual que vai licenciar. Ah, não, é uma área de proteção ambiental. Aí é que é a exceção, sempre vai ter a exceção para a área de proteção ambiental. A área de proteção ambiental é uma categoria de unidade de conservação que é das mais flexíveis, das menos rígidas em termos de exigências, em termos de restrições ambientais, né. O tipo de unidade de conservação pública, tirando o RPPN, que a gente mais tem no Brasil, né, que tem maior quantidade, até por isso, até porque se permitem, né, até atividades de exploração, empreendimentos que aconteçam dentro da unidade. Então, acho que para facilitar esse processo, né, inclusive, o que foi previsto? Que, no caso das áreas de proteção ambiental, não vai se seguir essa regra do ente instituidor da unidade de conservação. E qual regra vai ser seguida, então? A regra geral do licenciamento. Qual que é a regra geral? Se for um empreendimento de âmbito local, o próprio município pode licenciar. Se for um empreendimento que pega ali dois ou mais municípios, né, mas não extrapola o âmbito do Estado e não está presente, não é qualquer das hipóteses lá de licenciamento da união, vai ser o Estado que vai licenciar, tá bom? E assim por diante. Ah, não, é uma unidade de conservação que está presente em dois ou mais Estados, está lendo a divisa, né, e esse empreendimento vai afetar dois ou mais Estados, então vai ser a união, porque se enquadra lá na hipótese da união. Pode ser até que conhecida, né, o mesmo ente que instituiu a unidade de conservação é o ente que vai licenciar, mas não necessariamente essa regra vai valer sempre, tá certo? E aí, para finalizar, a gente lembra aqui das, é, das, da atuação supletiva, né, das competências supletivas presentes lá no artigo 15 da lei complementar 140 de 2011, tá? Se não houver, pessoal, um órgão licenciador, né, no Estado ou no Distrito Federal para licenciar um determinado empreendimento, quem vai licenciar? É a união, a competência supletiva vai ser da união. Se for, se seria, né, um empreendimento que seria licenciado pelo município, mas o município não possui o órgão ambiental para licenciar, né, não possui essa capacidade, quem vai licenciar vai subir para o Estado, né, sempre sobe para o próximo. E se não houver no Estado, no DF, no município, vai ser na união. É sempre assim, né, não tem um determinado ente, um determinado âmbito, sobe para o ente seguinte, para o nível seguinte, tá bom? É importante lembrar isso aqui também, artigo 15 da lei complementar 140 de 2011. Ficamos por aqui, até a próxima dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau.